Essa matéria é ótima em termos de inversão de comportamento, olha que coisa, hein? Essa pesquisadora, a Rosana Pinheiro Machado, Pinheiro Machado, gente rica, hein? Descobriu que pessoas que usam aplicativos tendem mais à direita. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Márcio W.D., Peter Invertido e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só a pesquisadora Rosana Pinheiro Machado. Trabalho por aplicativo pode estar empurrando as pessoas para a direita, diz antropóloga. O que ela está dizendo em última análise aqui? Que o aplicativo, se você trabalhar mais, você ganha mais, né? É um fato, né? Então é um ambiente meritocrático na visão dela. Eu já expliquei pra vocês que o negócio de meritocracia não existe na verdade. Isso é uma ilusão. É um falso flag. É uma coisa que a esquerda tenta colocar na direita, nos liberais. Mas isso não é parte da cultura liberal, não. Não tem esse papo de que quem se esforça mais ganha mais. Mas olha como é que ela vê a coisa, né? A pessoa trabalhando sem vínculos empregatícios, sem CLT, sem nada. Ela percebe que ela faz a vida dela muito mais fácil do que se ela procurasse uma CLT, a proteção do papai-estado, não sei o que lá. Repara o problema que ela está apontando aqui, que é um problema real. E eu concordo, né? As pessoas que começam a trabalhar pro aplicativo, se sentem, percebem que você não ter proteção trabalhista é positivo. É o que eu falo o tempo todo aqui no Brasil, a pior merda que aconteceu no Brasil foi a CLT, foi a época do Getúlio Vargas, essa proteção exacerbada do Estado sobre a relação trabalhista, que no final das contas isso prejudica o empregado. O empregado não percebe. Ele olha pra CLT e fala, nossa, eu tenho um monte de direitos. Eu tenho direito a férias, eu tenho direito a décimo terceiro, a isso e aquilo. Só que ele não percebe que isso tudo é tirado do próprio salário dele. Ele não está ganhando nada nessa história. Ao contrário, ele está perdendo. Porque quando você cria um monte de regras absurdas, você cria também a chance de ter problemas jurídicos com essas regras absurdas. Então, no final das contas, o que gera esse absurdo engessamento das leis trabalhistas no Brasil? Isso gera o fato de que no Brasil todo mundo ganha pouco, tudo custa muito caro. Por quê? Porque essas leis trabalhistas congelam toda negociação que poderia haver no meio do caminho. O patrão, sabendo que tem que pagar décimo terceiro, que tem que pagar férias, tem que pagar isso e aquilo e aquilo outro, ele já reduz o salário na hora de contratar alguém para compensar todos esses custos que ele vai ter no meio do caminho. Quando ele não consegue diminuir o salário na contratação, ele tem que aumentar o preço dos produtos que ele vende para compensar aquele custo adicional que ele está tendo com aquelas coisas todas que foram inventadas por políticos. Então, repara, de uma forma ou de outra, quem está pagando por esse, entre aspas, direito seu é você mesmo. Não tem nenhum direito que foi te dado, não. Você está pagando por tudo isso. E não é só isso. É pior do que isso. Por quê? No momento que você coloca esse monte de regras, você inclui um negócio chamado insegurança jurídica. Insegurança jurídica é o seguinte, o patrão sabe que quando ele contrata alguém, existe uma chance dessa pessoa entrar na justiça depois contra o próprio patrão. Em algumas áreas de trabalho no Brasil, a chance é quase 100%. Você demitiu a pessoa, a pessoa vai entrar na justiça contra você. O que você tem que fazer, então, além disso? Você tem que também diminuir do salário dessa pessoa o equivalente ao custo que você vai ter lá na frente quando ela entrar na justiça. Então, ou seja, é ainda pior, porque essa diferença de insegurança jurídica sai perdendo para todos os lados. Ela não é dada de ganho para o trabalhador. Ao contrário, é só prejuízo para todo mundo. Quem ganha com isso é o governo. Então, é muito ruim essa situação da CLT no Brasil. E aí, os empregos por aplicativo, ou o trabalho por aplicativo, te oferece uma saída para isso. Uma saída que é muito parecida com países que têm menos regras trabalhistas como nos Estados Unidos. Por que tanta gente quer trabalhar nos Estados Unidos? Apesar de não ter férias, não ter décimo terceiro, não ter nenhuma garantia. Meu amigo, faltou porque passou mal? Meu amigo, boa sorte. Traz o atestado aí, senão vai ter que bancar esse dia, não vai receber esse dia lá nos Estados Unidos. E é isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Por quê? Olha o que acontece lá nos Estados Unidos. O pessoal ganha bem. Se o patrão não tem que descontar todos esses, entre aspas, direitos do seu salário na hora de te contratar, ele pode te contratar por um valor maior. Melhor ainda, as pessoas não têm medo de contratar. Aqui no Brasil, todo mundo tem medo de contratar. Eu nunca mais contrato ninguém na minha vida, porque eu já tomei tanta paulada de ex-empregado, que eu nunca mais assino CLT de ninguém. Eu posso falir, eu posso não ter nada. Eu não boto CLT de ninguém. Por quê? Exatamente isso. Aí o que acontece nesse caso? Você começa a ter desemprego. O meu canal já está grande o suficiente, que já justificaria eu ter pessoas contratadas para me ajudar a gerir o canal. Não vou contratar. Não me esquece. De jeito nenhum. No Brasil, não. No dia que eu me mudar daqui, que eu for para um outro país e tiver leis trabalhistas menos absurdas, talvez eu contrate pessoas. Aqui no Brasil, esquece. Só maluco contrata a gente aqui. E aí, você tem esse problema. É justamente por isso que o pessoal vai para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos o pessoal contrata à vontade, tem emprego para todo mundo. Por quê? Porque o patrão não tem medo de contratar e depois ser colocado na justiça. Não tem essa visão de que o patrão é um mauzão, um capitalista malvadão, que está explorando o coitado do empregado. Olha só como é que isso acaba prejudicando o próprio empregado, porque aí ninguém quer ser patrão, ninguém quer botar a sua cara lá nesse negócio. Você acaba tendo dificuldade de achar emprego. É o que acontece aqui no Brasil. E o aplicativo, ele mostra justamente isso. Ele traz uma alternativa que é muito mais próxima do modelo americano do que do modelo brasileiro. Você não tem... Você acha emprego muito fácil. Instala o aplicativo e começa a trabalhar. Acabou, já está trabalhando. Ah, não tem direito a praticamente nada. Ótimo, mas ganha dinheiro. Você faz grana, meu amigo. Se você correr atrás, você faz grana. E aí o pessoal da esquerda fica chateadinho. Fala, olha só, você está empurrando as pessoas para a direita. É verdade. É isso mesmo. O que está empurrando as pessoas para a direita no Brasil é o fato delas agora poderem comparar as duas coisas. Porque aqui no Brasil nunca houve maneira de você contratar sem ser via aplicativo. E repara, uma outra coisa. Aqui no Brasil, esse fenômeno acontecia também, sabe aonde? Na área de informática. O pessoal da informática costuma ser muito mais de direita do que o pessoal de outras áreas. Por que isso? Porque justamente a indústria de informática, desenvolvimento de software, empresas de tecnologia aqui no Brasil, já há muito tempo contratavam PJ, contratavam por fora, que também é uma forma de burlar esses direitos trabalhistas. O grosso do brasileiro ainda acha que CLT é uma maravilha, que a esquerda protege os trabalhadores, porque ela nunca experimentou o outro lado, ela nunca viu como é que funciona o outro lado. É muito melhor. Esse negócio de direito, no final das contas, não serve pra porcaria nenhuma, e atrapalha você a ter mais emprego, atrapalha você a ganhar mais, atrapalha um monte de situações. Então, ela tá certa. Ela não tá errada, não. A questão toda é ela achar que isso é ruim. Não, isso é positivo. Por quê? De fato, você ter menos direitos trabalhistas é algo melhor para o trabalhador. O direito trabalhista é pago pelo próprio trabalhador. Então, é excelente o que o trabalho pro aplicativo tem feito. É lógico, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, ninguém discute isso daí, mas o fato é, todo direito, entre aspas, que é te dado em uma relação trabalhista, é tirado de você mesmo. Você não tá ganhando nada, 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 nada na CLT. Ao contrário, tá perdendo um monte de imposto que o governo te cobra nessa história. Eu falo sempre isso. Qualquer obrigação coercitiva incluída por uma lei numa relação voluntária, ela é paga pela parte mais fraca. Gente, é óbvio. Para pra pensar. Se você tem um custo. Se você tem uma lei, você tem um custo. Toda lei tem um custo. Ela precisa de dinheiro pra ser cumprida. E se essa lei é colocada numa relação voluntária, o que vai acontecer? A parte mais forte dessa relação só vai aceitar fechar essa relação porque ninguém é obrigado a contratar ninguém, ninguém é obrigado a trabalhar pra ninguém, é uma relação voluntária, é uma relação de trabalho. Então, a parte mais forte só vai aceitar isso se o salário, se a condição da parte mais fraca for tão menor que compense o custo daquela lei. Ou seja, vai jogar o custo da lei pra parte mais fraca. É o que acontece no Brasil. É o que eu falo. É por isso que no Brasil tudo é caro, muito mais caro do que nos outros lugares. Lá nos Estados Unidos tem isso também. As coisas são mais baratas se você comparar o poder de compra médio. E os salários são tão baixos assim no Brasil. Por quê? Por causa de lei trabalhista. Eu não tenho dúvida nenhuma. O governo brasileiro tem um monte de defeitos. O Brasil tem um monte de defeitos enquanto sociedade. O governo brasileiro tem um monte de defeitos. Mas o defeito central, o pior do Brasil, é o CLT e lei trabalhista. Isso tinha que acabar pra ontem. Acaba com a CLT. É voga tudo. Acaba com a justiça do trabalho. Extingue. Demite todo mundo. Do primeiro ao último cara. Pode demitir todo mundo. Vai ser muito melhor pro Brasil no longo prazo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.